Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar colocando aí o desbloqueio facial aqui no seu Samsung Galaxy A13, certo? Estar ensinando aqui o passo a passo pra vocês, então vamos lá. Primeiramente a gente vai estar aqui acessando a área das nossas configurações, certo? Você vai acessar as suas configurações. Após acessar as suas configurações, você pode estar descendo e procurando pela área de tela de bloqueio, ok? Você vai estar clicando aqui na tela de bloqueio. Vai estar abrindo aqui algumas opções, você vai vir nessa primeira opção que é tipo de bloqueio de tela, certo? Você vai estar clicando nela e após isso vai estar pedindo aqui sua senha. Você vai colocar aqui sua senha. Lembrando que pra você estar colocando aí o desbloqueio facial, você tem que estar com a senha do seu dispositivo, certo? Porque a área de biometria, ela é adicional, ela vem junto com a senha do seu dispositivo, certo? Não tem como você colocar apenas a impressão digital e não colocar uma senha, certo? Então você tem que estar colocando uma senha pra estar colocando a impressão digital. Como eu já tenho uma senha padrão, eu vou estar clicando aqui em rosto, eu vou estar confirmando. E vai começar o processo aqui do reconhecimento facial. Aqui fala um pouco sobre ele, que ele não é tão seguro quanto a impressão digital, pelo simples motivo que se uma pessoa tiver uma foto sua, ela consegue desbloquear o seu dispositivo. Se uma pessoa tiver um rosto parecido com o seu, ela consegue desbloquear o seu dispositivo. Então tem esse pequeno problema aí que pode estar ocorrendo aí no seu reconhecimento facial. Após isso, vai pedir que você colocasse o seu rosto, coloca aqui o meu. Aí vai carregar uma barrinha enquanto olha pro seu rosto, certo? No caso eu vou esperar carregar aqui. Demora um pouquinho, certo? Pronto. Carregou aqui a barrinha, vocês podem ver. Já tá aqui. Aí tem aqui. Ao se bloquear com o reconhecimento facial, você aparecerá na tela de bloqueio até deslizar. É desativisto para ir diretamente para a última tela que você estava usando, certo? Você vai clicar aqui em avançar. E aqui vai ter um pouco sobre o reconhecimento facial e tal. Você vai clicar aqui em concluir. E pronto, vai ser colocado esse reconhecimento facial. Você desligar e ligar o dispositivo. Desligar. Apenas aponto para o meu rosto aqui quando ela tá ligar, ó. E pronto. Pera aí. Deixa eu ver. Pronto. Desbloqueou. Vocês podem ver que o cadeadinho ali mexeu, ó. E é praticamente isso que você pode fazer no seu dispositivo, certo? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até uma próxima. Valeu e fui!